A estrela d'alba no céu desconta e a lua anda tonta com tamanhos plenários Glórias moreninhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua, lindos versos de amor Linda, pequena, pequena que tens a cor morena Tu não tens pena de mim e vivo tonto com o teu olhar Linda criança, tu não me sas da lembrança Meu coração não se canta de sempre, sempre te amar A estrela d'alba no céu desconta e a lua anda tonta com tamanhos plenários Glórias moreninhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua, lindos versos de amor Glórias moreninhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua, lindos versos de amor A estrela d'alba no céu desconta e a lua anda tonta com tamanhos plenários Com tamanhos plenários, com tamanhos plenários, com tamanhos plenários Glórias moreninhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua, lindos versos de amor Glórias arece A estrela d'alba no céu desconto e a lua ahh